Olá, por vezes fica difícil entender que tipo de sentimento estamos nutrindo pelo outro. O que alguns acreditam ser amor pode na verdade esconder um processo de dependência emocional. A necessidade afetiva manifesta-se em relacionamentos amorosos, familiares ou entre amigos. E é sobre esse assunto que a gente discutiu hoje aqui no Papo com Ela. Vamos conferir a reportagem feita por Júlia Graminho. Por vezes é comum que o amor ou dependência emocional sejam confundidos. Entender os sentimentos pode ser difícil, ainda mais quando se tem uma visão deturpada deles. Conseguir entender a diferença entre amor e dependência emocional pode te ajudar a se livrar de um relacionamento que não te faz bem. Mas existe aquele que nutre dependência, porque encontrou um sentido de vida em que alguém seja dependente dele. Na verdade, os dois são dependentes, mas cada um atua de uma forma ou alterna nos seus papéis. Amor ou dependência emocional. O que você está sentindo? Ao contrário do amor, a dependência emocional faz com que a pessoa que sofre disso se sinta incompleta e necessite da outra para existir. Além do próprio sofrimento, a pessoa ainda tende a colocar expectativas em cima da outra, causando uma certa pressão. A dependência é como de qualquer outra substância. Assim como pode se ficar dependente de produtos, compras compulsivas, método compulsivo, pode se ficar também dependente de pessoas. Isso nós chamamos de dependência emocional. O que acontece com essa pessoa que está lá nessa casa de apoio, tem várias pessoas, ela até sabe que realmente ela está sofrendo. Mas o que ela tem naquele primeiro momento é uma abstinência daquele objeto de amor. É uma abstinência. O desespero é total. Realmente é um sofrimento intenso. E ela precisa, então, voltar para essa relação. Embora ela saiba muitas vezes que está fazendo mal, que é presencial, mas a dependência é muito forte. A dependência emocional é uma necessidade afetiva que acontece em relacionamentos, seja ele amoroso, familiar ou entre amizades. O codependente precisa se sentir necessário na vida das pessoas. Então, ele vai, sim, manifestar isso nas amizades, na família. A mãe codependente, o pai codependente, ele exige que os filhos estejam na casa dele todos os finais de semana. Tenha os dias certos, os rituais familiares acontecerem. Se tornar uma pessoa menos dependente é um processo que pode ser difícil de realizar sozinho. Se for o caso, a ajuda de um psicoterapeuta pode ser muito útil. E até mesmo de um terapeuta de casal, auxiliando ambos parceiros nesta caminhada. Isso não é incomum, Júlia, acontecer, aparecer no consultório. Casais codependentes, que têm uma relação de codependência. E, normalmente, quem aparece primeiro é o codependente. A vida do dependente, apesar de ser difícil, ele também sofrer por ser controlado pelo codependente, ele não aparece no consultório reclamando assim. Ah, eu estou cuidadoso demais, a pessoa faz tudo por mim, ela paga os boletos, ela se preocupa com a fatura do cartão. Não é ela que vai aparecer. E quem vai aparecer é o codependente. Dizendo, sou explorado, não aguento mais, estou conçada. Então, normalmente, é o codependente que aparece primeiro. E reclama muito, é uma pessoa muito triste, muito cansada. Ela sempre está exaúda por cuidar de todos, mas não sabe sair desse lugar. E, às vezes, não se dá conta que ela é uma codependente. Ela não se dá conta que ela mesma nutre aquele ciclo de dependência. Qualquer um dos dois que quebrarem esse ciclo vai sofrer consequências por isso. A família pode rejeitá-lo, o cônjuge pode rejeitar, o amigo pode rejeitar. Então, ele precisa ter uma estrutura emocional, uma estrutura psíquica, recursos internos para que ele possa enfrentar esse momento da saída desse ciclo de violência. Espera só um pouquinho que o Papo Com Ela já volta.